Bom dia! Olha eu aí trabalhando de novo. O que será que vai sair dessa vez? Acho que vai ser uma pia. Uma pia de maleta? Mais ou menos? E olha só, gente, já cortou. A pia já tá aqui. Ainda não tá pronto, mas a ideia é essa. Depois de prontinha, vamos ver o resultado final. Daqui a pouquinho já dá pra ver. Vai ficar mais ou menos isso aí.